Saudações atiradores, tudo bem com vocês? E aí, já ouviu falar sobre o Gilboa Snake? É sobre esse rifle AR-15 Israelense que nós iremos conversar um pouquinho hoje. É um rifle com um enorme diferencial que você provavelmente já viu aqui na Thumb, mas eu estarei comentando um pouco mais a respeito desse rifle tão diferente nesse vídeo aqui. Então se você já gosta desses assuntos a respeito de mundo das armas, já dá uma conferida em outros vídeos aqui, já deixa um gostei nesse vídeo, compartilha aí nos seus grupos de atiradores também. E além disso tudo, já deixa aquele gostei. E agora, sem muita enrolação, nós já vamos direto para o assunto do vídeo. O rifle Gilboa Snake, é bem estranho esse nome mesmo, e tomara que a pronúncia esteja correta. Ele é um rifle Israelense de cano duplo em plataforma AR-15, ou seja, uma plataforma já muito conceituada no mundo das armas, plataforma inclusive utilizada amplamente em rifles de combate. Esse aqui, por si só, ele possui dois canos, que é o seu enorme diferencial, e isso dá-se devido ao fato de que esse rifle foi feito e desenvolvido para que o mesmo consiga ter um alto poder de fogo em um baixo tempo para que consiga realizar uma incapacitação muito grande do seu alvo, realizando muitos disparos consecutivos. Esse rifle desenvolvido para ter tanto poder de fogo assim, ele foi fabricado, desenvolvido, projetado e fabricado pela empresa israelense Silver Shadow. Esse rifle foi desenvolvido por Amos Golan, o CEO dessa empresa e desenvolvedor também do sistema Cornershot. Esse conceituado sistema de disparos exigiu o seguinte, uma arma capaz de disparar consecutivas rajadas, e foi por isso que esse rifle foi desenvolvido. Como eu havia mencionado, esse sistema de disparos foi desenvolvido dessa forma para realizar uma rápida incapacitação dos seus alvos, ou seja, é um rifle que tem um alto poder de fogo, como eu já havia mencionado também, mas que ele foi desenvolvido especificamente para combate. É um rifle feito e desenvolvido em plataforma já para esse propósito, que vai ter a alta capacidade de fogo, além também de ter vários sistemas de disparo, que eu estarei comentando com você nesse momento. Os sistemas de disparo desse rifle são bem simples. Na verdade, ele apenas possui dois, além do seu sistema Safe, então são três posições do sistema de disparo. Safe, disparo totalmente automático e disparos duplos. Vamos lá, eu vou explicar para vocês. O Safe é bem autoexplicativo, é um sistema de segurança, ou seja, por onde o rifle não vai estar realizando disparos, mas agora vamos lá. Totalmente automático é onde o rifle vai realizar disparos consecutivos, um em cada cano da arma, e esses disparos são totalmente automáticos, alimentados totalmente de forma individual, cada um por seu carregador. Já o sistema de disparo duplo é um sistema de disparos diferente. Ele é um sistema que vai realizar disparos simultâneos dos dois canos ao mesmo tempo, realizados através de um único disparo no gatilho. Então é uma forma semi-automática do rifle funcionar, porém realizando dois disparos consecutivos. E essa é a sua forma militar, tendo em vista de que a Silver Shadow também realizou a confecção desse rifle, em específico na sua forma civil. Por esse rifle, na sua versão civil, ele vai funcionar com dois gatilhos. Ambos esses gatilhos paralelos. Você já teve a oportunidade de realizar disparos com uma arma de bigatilho, geralmente espingardas de cano duplo, você já tem a noção de como é que esse sistema vai funcionar. Só que no Gilboa Snake, esse sistema é um pouco diferente. Realizando os disparos consecutivos com a arma, você vai conseguir alimentar ela de forma totalmente semi-automática. É a mesma coisa que realizar os disparos de forma totalmente dupla, aquele sistema de disparo duplo de sua versão militar. Só que dessa vez realizando os disparos através de dois gatilhos ao mesmo tempo. Além de todas essas características do Gilboa Snake, esse rifle parece ser o primeiro a sair da sua fase de protótipo. Ou seja, é o pioneiro na sua questão de rifles de cano duplo a sair do protótipo e ir para a grande escala de produção. Então agora nós vamos conversar aqui um pouquinho a respeito desse rifle em questão da sua ficha técnica. Se liga só. A sua munição é alimentada a partir de dois carregadores do tipo M16, cada um independente um do outro, ou seja, em compartimentos duplos. Além disso, o mesmo é equipado com um sistema proprietário de molas de retorno, cada um localizado no receptáculo superior. E esse sistema é justamente para que ele possa ser equipado com coronhas de ombro desmontáveis e laterais dobráveis, como por exemplo, o rifle parafal. O Gilboa Snake possui um comprimento total de 800 milímetros, tipo de ação de fogo seletivo, comprimento dobrado de 495 milímetros e o comprimento do seu cano de 241 milímetros, além do seu peso de 4,270 quilos e capacidade de 30 disparos. Fabricado pela Silver Shadow em Israel. Pessoal, esse foi o rifle que eu vim apresentar a vocês hoje. É um rifle diferente, uma coisa totalmente nova. você já pode encaminhar esse vídeo aqui para aquele seu amigo que acha que a plataforma R15 não tem como inovar mais, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Tenho interesse em deixar um comentário aqui a respeito dessa arma, o que você achou dela. Vou ficando por aqui, deixa aqui um comentário. Até a próxima!